Por que você não vira para a pessoa que está ao seu lado, dá um abraço, diga, eu amo você. O amor do Senhor Jesus, isso, essa é uma expressão de Deus na nossa vida. O amor do Senhor, que habita ricamente em nossos corações, através de Cristo Jesus. O amor é o dom supremo, o amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Deus é amor. 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 Deus é amor, Deus é amor. O amor é o dono supremo O amor é o dono supremo Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor O perfeito amor lança fora todo o medo O perfeito amor lança fora todo o medo Eu amo você 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 Sim Eu amo você 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 Amém